A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dei faqeira ai hum na ja In a ja tuja ko pukarei meri faray ja Arigo mira aminza Dei faqeira ai hum na ja Tu hai Kaisa nirmohir kaisa arjaia Tu hai me nipaiai, tu me ra moonne milai Tu me auto pe sa jaayi Tu me mangme sa agaei Tu me pai a me nipaiai Amém Teri tarifim nele E sans se touchesse de gay E parli te ra navier Oh nada Oh nada Amém. Amém.